Na manhã dessa terça-feira, um dos marginais mais temidos aqui da região de Porto Velho foi preso pela guarnição do sargento Gusmão, o conhecido Nego Johnson. Estava foragido há mais de 10 anos e contra ele pesava 3 mandados de prisões. Vamos conversar aqui com o sargento Gusmão, que foi a pessoa que prendeu o Nego Johnson. O nome dele é Josiclei Alves de Souza, de 46 anos, muito temido aqui na região, inclusive no local onde ele morava. Como foi feita a prisão dele, sargento? Era um elemento realmente de extrema periculosidade. Positivo. A minha guarnição hoje composta por mim, o PM Maxi Dene, o PM Nogueira e o Clávero, em patrulhamento de rotina, ficamos sabendo, através de populares, que tinha um elemento bastante temido e estava tocando o horror na rua dele, em Genópolis, e botava o terror mesmo, não respeitava vizinhos e qualquer coisa pegava testado e faca para intimidar a vizinhança do local. Com essa situação a gente passou a patrulhar lá no local para ver se localizava esse cidadão. Quando, na data de hoje, a gente teve sorte e abordamos mesmo lá na esquina. E foi constatado que contra ele tinha três mandados de prisão, todos por homicídio, a faca. As informações que nós temos é que ele era muito cruel com as vítimas, né? Todos os três homicídios dele foram feitos a faca, né? E todos aqui em Porto Velho, é isso? Positivo. Com requinte de crueldade, né? Todos a facada, todos aqui em Porto Velho. E como também ele estava tocando o horror na vizinhança ali onde ele morava ali, no Mariano, no bairro Mariano. Como também ele estava há dez anos fora agido do sistema prisional. Já tinha dez anos que ele estava fugindo do lado do Olso Branco. As pessoas com bastante medo, porque no local onde ele foi preso, ali na rua em Genópolis, né? Com o Felipe Camarão, no bairro Mariana, zona leste de Porto Velho. As pessoas tinham bastante medo dele pelo passado dele, de ter matado já três pessoas. E continuar sendo uma pessoa muito agressiva. Então tinham medo até de denunciá-lo eles. Então, mas ajudou bastante a comunidade, começou a passar informações para a polícia. Você, munido dessas informações, começou a monitorar o local. E na manhã dessa terça-feira você conseguiu prendê-lo. Ajuda bastante a comunidade, né? Com certeza. A comunidade sempre, assim, informando essas situações de crime. Ou de conhecidos ou parentes aí que estão no mundo do crime. Ajuda muito a polícia militar, como também a polícia civil. E o setor 12, do 5º Batalhão, na data de hoje, fomos felizes em capturar e tirar de circulação essa pessoa nociva à sociedade. Ele resistiu à prisão? Como é que foi? Na hora, lá, ele viu a guarnição e aí ele se submeteu? É, até pelas informações que chegou para a gente, que ele era bastante temido e uma pessoa bastante agressiva. Até pelo porte físico dele, avantajado. Que, segundo a informação, ele não ia ser preso, assim, numa boa. Ele resistiu. Porém, quando a guarnição do setor 12, a minha guarnição, chegou no local, eu informei a situação para ele, de imediato ele já se rendeu, não mediu nenhum tipo de esforço e se entregou à guarnição. Ele chegou a falar a respeito dos crimes, dos homicídios? Chegou a confessar, falou alguma coisa? Não quis comentar, mas só confessou que realmente tinha feito os três homicídios. Logo em seguida, vocês efetuaram a prisão, foram levados, levou ele para a central de polícia? Sim, em seguida a gente conduziu o mesmo até a central de polícia, onde fizemos a documentação e entregamos o delegado. O Nego Johnson, muito temido lá na região dele, mas o Sargento Cusmão também é muito temido, né? O positivo é que aqui na minha, na Zona Leste, na área, toda a área do 5º Batalhão, o setor 12, com outras demais viaturas, como também a Força Tática do 5º Batalhão, a gente tem um afínco, diuturnamente, trabalhando em prol da sociedade de Porto Velho e da Zona Leste, da área que abrange nosso batalhão. Mas aí, ele é perigoso, a gente tem a astúcia, a gente sabe patrulhar e sabe trabalhar. E hoje, a minha guarnição com o setor 12 foi feliz e, graças a Deus, conseguimos capturar esse elemento nocivo à sociedade. Tá certo. Aí, conversamos com o Sargento Cusmão, do setor 12, né? Que aí, nessa situação, prendeu um elemento de alta periculosidade, né? Parabenizando aí a guarnição do Sargento Cusmão e todos que compõem essa guarnição, tirando, né? Aí, da sociedade e levando aí, inclusive, que ele agora está à disposição da justiça, o Josiclei Alves de Souza, o conhecido Nego Johnson, de 46 anos, com três mandados em aberto, todos por homicídio e agora preso e à disposição da justiça. Com imagens de Juarez da Silva e do Félix, para o Rondônia Urgente.